Música Fichei os olhos Printe-me todo Num ar de ponte Fiz-te a ex-figura e fui tão louco, que apurrei pouco, por fim, cheguei a ter dó de mim. Gostar de quem faz mal, uma boa cadeira, mas na vida o principal é mesmo gostar de alguém. Foi sempre assim, podes querer, até o grande vai suceder, não é assim, 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 não é assim. Fiz-te a ex-figura e fui tão louco, que apurrei pouco, por fim, cheguei a ter dó de mim. Gostar de quem nos faz mal, uma boa cadeira, mas na vida o principal é mesmo gostar de alguém. Foi sempre assim, podes querer, também te vai suceder, se não é segredo, tudo se paga, voltar do zelo.